...tal de 100 voltas, 245 quilômetros e 700 metros. Vamos prestar atenção nessa largada, vai pintar a bandeira verde. Aí está a largada. Olha o Paul Trace como vai pra cima do Montoya. E olha que largada esquisita, porque lá atrás ninguém tava alinhado ainda. O Paul Trace ganha a segunda posição. Ali Gil de Ferran vai brigando com Tony Canaan. Naoki Ratoune não fez uma boa largada. O primeiro é Montoya, o segundo é Paul Trace. Massimiliano Paps vai passando o Dário Franchitti. Massimiliano Paps é o quarto, Dário Franchitti é o quinto. Gil de Ferran vem na sexta posição. O Dário vai tentando dar o troco. O terceiro é Brian Rerta. Excelente largada também do Massimiliano Paps. Agora que largada esquisita, hein? Só ali as seis, sete primeiras filas é que estavam alinhados. E o pessoal de trás, que se dane, porque ninguém tava alinhado lá atrás. Esse é Montoya. Muito pressionado nesse início de prova, pelo canadense Paul Trace. Já temos três voltas completadas. Repito, tivemos duas voltas com bandeira amarela. Montoya é o primeiro. Trace é o segundo, Brian Rerta é o terceiro. O quarto, Massimiliano Paps. O quinto, Dário Franchitti. O sexto, Gil de Ferran. O Tony Canaan na sétima posição ganhou a colocação do Naoki Ratoune na largada. O Cristian permanece na décima segunda posição. Décimo sétimo, Cristiano D'Amato. Décimo nono, Hélio Castro Neves. O Maurício Gujalminho, vigésimo terceiro. Agora já começa a abrir Juan Pablo Montoya. A grande preocupação dos pilotos com motores Mercedes e Toyota, motores que não tem um bom torque, ou seja, não tem uma boa velocidade em saída de curva, além dessa falta de potência, para que você tenha ideia. O melhor motor Mercedes no grid foi o Greg Moore, na décima terceira posição. A preocupação, para se ganhar esse torque, precisa ter aderência. Para se ganhar aderência, o pneu desgastando muito. Então os pilotos com motores Mercedes e Toyota, Maurício Gujalminho e Mercedes, Cristiano D'Amato e Toyota, terão mais dificuldades ainda ao longo da prova. Obrigado.